A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Brasso Vamos, vamos! Vai, vai! Vai, vai! Vai, Francisco! Vai, Henrique, aparece! Vai, Henrique, vai! Vai, Henrique, vai! Vai, Henrique, vai! Aplausos 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 Vamos, é tonto! 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 Esguardo! Vai, Marcelo! Viga boa! Viva boa! 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 Vai, Fuss, vai! Vai, Fuss! Boa, Boa! Aplausos Beleza? O gol do Henrique aqui é fantástico O quarto gol dele O Francisco! 5-0 6-0 Jatá, jetá! Vamos! Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! 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 Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! 7-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 9-0 9-0 10 10 10 12 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 Obrigado. 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 Obrigado.